A mortalidade absoluta é a ideia de que todos os seres vivos, independentemente de sua espécie ou tipo, eventualmente morrerão. Essa é uma verdade universal que se aplica a todos os seres vivos, desde os mais simples, como as bactérias, até os mais complexos, como os humanos. A mortalidade absoluta é um fato inegável da vida e é uma parte inescapável do ciclo da vida. Todos os seres vivos nascem, crescem, envelhecem e eventualmente morrem. Isso é verdade tanto para os seres humanos quanto para os animais e as plantas. Apesar da mortalidade absoluta ser um fato inegável, os seres humanos têm buscado formas de prolongar a vida e de enfrentar a morte de maneiras diferentes ao longo dos séculos. Algumas pessoas acreditam em vidas após a morte ou em formas de reencarnação, enquanto outras procuram tratamentos médicos e tecnológicos para prolongar a vida o máximo possível. Em resumo, a mortalidade absoluta é a ideia de que todos os seres vivos, independentemente de sua espécie ou tipo, eventualmente morrerão. É um fato inegável da vida e é uma parte inescapável do ciclo da vida. Embora os seres humanos tenham buscado formas de prolongar a vida e de enfrentar a morte de maneiras diferentes, a mortalidade absoluta é um fato inegável e inescapável. A mortalidade absoluta é o conceito de que todos os seres vivos, sem exceção, eventualmente morrem. Essa é uma verdade inegável da vida, e é um fenômeno que ocorre em todos os seres vivos, desde as mais simples formas de vida até os seres humanos mais complexos. A mortalidade absoluta é um fenômeno inerente à própria natureza da vida e é um processo natural pelo qual todos os seres vivos passam. Ela é uma parte inevitável da ciclo de vida de todos os seres vivos e é um dos fatores que contribuem para a diversidade e a complexidade da vida na Terra. Apesar da mortalidade absoluta ser uma verdade inegável, os seres humanos têm buscado formas de prolongar a vida e de enfrentar a morte de diversas maneiras ao longo da história. Desde a busca por remédios e tratamentos médicos até a crença em vidas após a morte, os seres humanos têm tentado encontrar formas de lidar com o medo e o desconhecido da morte. Em resumo, a mortalidade absoluta é o conceito de que todos os seres vivos, sem exceção, eventualmente morrem. É um fenômeno inerente à própria natureza da vida e é uma parte inevitável do ciclo de vida de todos os seres vivos. Apesar da mortalidade absoluta ser uma verdade inegável, os seres humanos têm buscado formas de lidar com ela e de prolongar a vida ao longo da história.